Quantos queiram ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Atos dos apóstolos capítulo 4, os irmãos já entregaram a oferta? Se não entregaram, estão. Atos 4, capítulo versículo 1 ao versículo 7, e depois nós leremos o versículo 23 ao versículo 31. Uma perseguição. Atos 4, versículo 1, o texto sagrado diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados. Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Você não quer perturbar ninguém? Não faça nada. Porque mesmo o que você está fazendo é de Deus e é bondoso, sempre vai perturbar quem está fora de direção. Não se preocupe com quem está perturbado, se preocupe com o Deus que está te abençoando. O texto continua. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, chegando o número dos homens que creram perto de 5 mil. Olha, e vocês não deram glória? Aprenda isso. O seu propósito é muito maior do que você mesmo. Pode prender você, mas o seu propósito jamais. Prendeu Pedro e João, mas a palavra é livre. E enquanto Pedro e João estão sendo presos, tem 5 mil se convertendo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anais, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. O pessoal da elite, para intimidar os pescadores da Galileia. Mandaram trazer Pedro e João diante deles. E começaram a interrogá-los. Com que poder? Ou em nome de quem? Vocês fizeram isso. Versículo 23. Quando foram soltos. Quando eles foram? Pedro e João voltaram para os seus companheiros. E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus dizendo. Presta atenção nessa oração. Ó soberano. Ó soberano. Ó eu amo isso. Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações? Os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, nada foi no controle deles. Tudo estava debaixo do teu controle. Agora, Senhor, receba essa palavra, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eu não sei o que o inimigo está usando para te intimidar, mas receba a coragem de Deus para continuar vivendo o seu propósito. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Se você não der glória agora, eu vou para a barra funda. Depois de orarem, depois de orarem, clemeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero ministrar com vocês nos próximos minutos livres da intimidação pelo poder do nome. Você consegue dizer isso para alguém? Livres da intimidação pelo poder do nome. Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós, esta noite, com coragem. Porque eu não sei o que o inimigo estava tentando usar para nos intimidar. O poder que está conosco está quebrando as cadeias da intimidação. E nós vamos avançar, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das clevas para a sua maravilhosa luz. Vem com glória sobre nós, em nome de Jesus, quem diz amém. Amém. Eu preciso muito que você preste atenção no início desta mensagem. Porque não sei, nossos irmãos da galeria, está tudo bem aí? Estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Não sei se você esteve aqui, na quarta passada. O texto que nós estamos, que nós acabamos de ler, ele tem um contexto. Que é, Atos capítulo 3. O primeiro movimento da igreja, sem a presença física de Jesus. Então, esse primeiro movimento, sem a presença física de Jesus, acontece. E o poder do nome se manifesta, descluindo a paralisia de um homem, coxo, paralítico, desde nascença. E ele já tinha mais de 40 anos. A questão é, que agora, o jogo virou. Por quê? Porque agora, que eles se movem debaixo do poder do nome. E o milagre acontece. E eles estão se movendo agora, debaixo do poder do nome. E da realização do milagre, que esse nome realizou. E lógico, que o poder desse nome, está relacionado ao posicionamento e ao relacionamento que os apóstolos têm com esse nome. O que significa, que eles não apenas falam de um nome, mas eles falam de alguém que está dentro deles. Pelo Espírito Santo. Por isso, que agora que eles começam a se mover no poder desse nome. Se levanta então, um velho inimigo desse nome. Um sistema velho, religioso, dos sumos sacerdotes, de fariseus e sábios seus. Se levantam agora. Por quê? Porque uma vez que Jesus tinha sido assunto aos céus. E passa-se os dias. E a igreja está ali, aprendendo a dar os seus primeiros passos. Até então está tudo em silêncio. Quando eles ouvem, de novo, sobre o nome de alguém que já causou problema a eles. Quem? Jesus. Mas cadê Jesus agora? Fisicamente? Não está aqui? Mas, você pode encontrar ele em qualquer lugar. Porque onde tiver, dois ou três. Reunidos. No nome dele. Quem é que vai aparecer lá? O que eu estou ministrando é, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Algumas coisas do poder de Deus começou a acontecer na sua vida. E é natural que sistemas velhos, coisas antigas, de família, coisas que carregam um peso, vão se levantar. Para tentar paralisar. Para tentar paralisar você. Para que você não se mova nesse poder. Para que você pare. Mas receba essa palavra. Maior é o que está contigo, do que aquele que está no mundo. E eu tenho uma palavra de Deus. Deus está te usando para você se mover nessa unção. E o que estava paralisado vai começar a andar através da sua vida. Mas você vai precisar desse poder. Para você não ser paralisado pela intimidação. Porque agora, os líderes religiosos se levantam. Para quê? Para tentar intimidar os pescadores. Os galileus. Que estão debaixo do poder do nome. No primeiro momento dessa palavra, eu preciso dizer a vocês quais são as maneiras. E eu quero usar clãs. Que o inimigo vai usar para tentar nos intimidar. Eu quero que vocês se lembrem que esta questão da intimidação, da timidez. Sempre foi um ponto que Jesus bateu com os seus discípulos. Vocês se lembram na tempestade, quando ele estava dormindo? Vocês se lembram? E aí, os discípulos o acordaram. E disseram, mestre, por que você está dormindo? E esse sempre foi um ponto interessante para mim. Porque a minha pergunta sempre foi. É verdade, o que ele está fazendo dormindo? Porque Marcos dá o detalhe que ele está com a cabeça num claveceiro. E se entrou muita água no barco, ou gente, não molhou ele, não acorda? Porque é que ele não acorda. E eu sempre pensei que a ousadia dos discípulos fossem em repreender a tempestade. Não. Quando ele disse, por que vocês são tão tímidos? Se o mestre de vocês está dormindo, vocês estão agitados por que mesmo? O que eles deveriam fazer? Se o nosso mestre está descansando, descansa, ué. Não vai acontecer nada. E é por isso que ele diz, por que vocês são tão tímidos? O que é, que é capaz de neutralizar o que eu estou investindo em vocês amanhã inteira? Eu estou ministrando uma palavra para alguém aqui. A palavra é, Deus não está investindo em você o tanto que Ele está investindo. Para que nos primeiros obstáculos você fique paralisado. Receba ousadia hoje, não apenas para resolver a tempestade, mas para descansar no meio da tempestade. Quais são as armas que o inimigo vai usar? Primeiro, o que é que os religiosos fizeram? Para intimidar, repete comigo, diga, a primeira arma da intimidação, diga, é o isolamento. Eu não sei você, mas é muito ruim. Quando você faz algo, dá certo e te isola. Alguém já viveu isso? Só eu vivi? Tem gente normal aqui? Obrigado. Nunca viveu isso? Você começou a fazer um negócio, deu certo, todo mundo viu que deu certo, todo mundo viu que Deus está na sua vida, por alguma razão da qual você não sabe. Escanteado. Mas gente, não deu certo? Por que me isolaram? Qual disso? Porque deu certo. Vocês não estão me entendendo não? É para intimidar. Por quê? Porque a mediocridade não suporta quando a excelência chega. Vocês não estão aqui, vocês não estão aqui, vocês não estão aqui. E os galileus estão expondo a mediocridade de um sistema velho, antigo, oco, fracassado. Então está tentando isolar. Por quê? Porque embora eles tenham mais glamour, embora eles tenham mais recursos, eles não carregam o poder, a autoridade, a graça que aqueles pescadores carregam. Você não pode deixar-se abater, se você está vivendo essa fase do isolamento, é porque dá medo, quando alguém olha e vê você, com tão pouco, fazendo muito. Alguém veio aqui nesse culto ou estou sozinho aqui? Vou me nisclar para alguém entender. Vou me nisclar para alguém entender. Você precisa receber essa palavra. E aí a pergunta é, por quê? Por que então, pastor Marcelo? Por que, pastor Avanês, então, que Deus permite o isolamento? Sabe para quê? Sabe para quê? Para colocar o seu ego no lugar. Para fazer você entender que não é sobre você. Para fazer você entender que quem está no controle é Ele. E para fazer você entender que podem te isolar o quanto quiserem. O que Deus começou, não está preso a cadeias, não está preso a lugar, não está preso a influência, não está preso a nome, não está preso a poderio. Ninguém pode limitar quando Deus quer usar alguém. Eu vou pregar até alguém receber. Ninguém pode limitar quando Deus decide usar alguém. Pode colocar a gaiola, pode fechar, pode trancar. Deus arrebenta essa gaiola. Deus abre o caminho. Eu tenho que pregar para alguém aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer. Você está com medo porque estão te colocando de lado? Fica em paz. Eu envio o anjo. Eu faço o terremoto. Eu abro o caminho. Eu faço lembrar aí do teu nome. Por quê que? Aqui ó. Primeira coisa que fizeram. Vamos isolar eles. Calma. Pega eles. Vamos colocar na prisão. Como já estava anoitecendo. Já era quatro para cinco da tarde. Seis horas finaliza o dia do judeu. Põe na cadeia. Oh. E essa é a beleza do texto. Qual é? É que minutos atrás eles estavam pregando para a multidão. Minutos depois. Uma noite inteirinha na cadeia. Mas o que vocês fizeram de errado? Ah, um homem. Cocho levantou. Qual que foi o erro? É que a excelência expõe a mediocridade. Ou vocês não me ouviram? Eu estou pregando para alguém. Que está dizendo. Não faz sentido, pastor. Não faz sentido. Deus está me usando. Aí de repente me paralisaram. E detalhe. Eu estou sozinho. Eu tinha uma multidão. Agora eu não tenho nada. Receba essa palavra. Deus também está tratando o seu ego. Porque não foi sua capacidade. Não foi sua influência. É por isso que o apóstolo Paulo o tempo todo fala. Eu estou preso. A palavra de Deus não. Eu estou preso. A palavra de Deus não. Vocês não vieram para o culto. Vou tentar de novo. Eu estou preso. A palavra de Deus não. Eu estou preso. A palavra de Deus não. Por quê? Por quê? Porque não é sobre mim. É sobre o poder do nome. Agora se vocês não der glória eu vou embora. Enquanto Pedro e João estão presos. Tem cinco mil se convertendo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você está tão preocupado com o que estão fazendo com você. Que você não consegue perceber. Que o poder que está em você. Continua agindo livremente. Continua restaurando. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Eu estou dizendo que Deus não está limitado a nada. Eu estou dizendo que essa é a raiva do inimigo. Pode tentar isolar o quanto quiser. Eles não podem parar o que Deus começou na tua vida. Alguém recebe. Se a morte não conseguiu prender Jesus. Quem é que pode te prender? Eu vou dizer até alguém receber. Alguém recebe isso. Deus me trouxe aqui para te dizer. Para de ficar que nem vítima. Olha o que estão fazendo comigo. Estão fazendo o que? Você serve aquele que disse. Morte. Onde está tua vitória. Inferno. Cadê o teu aguilhão? Só quem é liberto por esse nome. Dê o maior brado de adoração. Dá uma olhadinha para alguém e diga. Você vai ficar aí que nem vítima? É me deixar de lado. Ah, você é bobo. Deixar de lado. E daí? E daí? Não podem parar o que Deus começou. Passou a noite inteira na prisão. Mas não tem problema. Tem uma palavra sobre a tua vida. O choro dura uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. E de manhã. Olha os dois saindo livres e libertos. Eu estou pregando para alguém aqui. O dia está raiando para alguém. E se preparem para viver esse propósito. Calma. Não se empolga porque não é por causa de você não. É por causa do nome. Vou dizer de novo. É por causa do nome. Do nome. Você não é nada. Não sabe de nada. E nem ia ter essa mídia toda se não fosse o nome. Estou pregando para alguém receber aqui. Então para de ficar com essa gracinha. Ninguém me vê. Porque se não fosse o poder dele. Nem descoberto seria. Só está sendo visto. É porque o poder dele. Que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está dando luz. Mas essa luz. Não é para ver você. Essa luz. É para ver. A glória dele. Primeira coisa. Isola eles. E lendo o texto com atenção. Eu acho. Que o cara que foi curado. Foi preso junto. Porque quando você lê o texto com atenção. Eu ouvi isso. Está escrito. Que quando. No outro dia. Ele sai. Para ficar de frente com os líderes religiosos. Está escrito lá. E o cara estava do lado de Pedro e João. Oh. Você está preso. Por quê? Ué. Porque eu fui curado. É. Mas por quê? Porque então. Mas você pregou? Não. Mas o que você fez? É porque. Uma vez que eu fui curado. Eu me tornei a mensagem viva. Eu acho que vocês não me ouviram. Eu vou pregar até alguém receber. Diga. Estão te perseguindo? Não pelo que você fala? Por quem você é? Diga. Se estão perseguindo você. Por quem você é? Diga para alguém. Então você chegou no ápice. Se estão perseguindo você. Por quem você é? É sinal que você se tornou uma Bíblia ambulante. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando aqui. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando aqui. Se estão perseguindo você. Por quem você é? É porque agora você não apenas carrega uma mensagem. Você é uma mensagem. Você andando. É Jesus andando. Você chegando. É Jesus chegando. Olha ele ali. O quê? Um dia na porta. O outro dia ele encontrou a própria porta. Cadê ele? Ele está vivo. Ele está de pé. Alguém recebe essa palavra? É essa raiva do diabo. É que quando olha para você. Você é a prova incontestável. A prova do quê? De que Deus pode nos arrancar. Do império das levas. E nos transportar. Do reino do filho do céu. Amor. Só quem foi curado. Só quem é mensagem viva. Dê o maior brado de adoração aqui. Vocês estão me empolgando. Ele está olhando para mim aqui. Estamos só conversando. Dois. Diga assim comigo. A segunda arma. Diga. Para intimidar. Para intimidar. É pessoas de influência. Pessoas de influência. Fala forte. Diga. Pessoas de influência. Pessoas de influência. Para confrontar. Para confrontar. Ó. E eu sei isso aqui. Esse eu sei. O outro eu também sei. Mas esse aqui eu sei mais. Ok. Eu sei que eu estou gordinho. Mas eu fico tão feliz. Porque eu era muito feio. Olha. Eu era feio. Magro. Feio. Era. Magro e feio. E aí. É. Eu era um homenzinho torto. É torto. Aqui ó. É torto. O cabelo nem consegue fazer o pé direito torto. Fui fazer aquele bichinho lá. Do negócio lá. Da atividade artificial. Sai um bichinho orelhudo. Falei. Que demônio é esse? Sai o nome de Jesus. É para fazer eu não esmigo. Sai o esmigo. Aqui ó. Ó. Espírito de zombaria. Para com isso. Ó. Aí eu ia pregar. Pensa. Os pastores nada assim. Velho. Respeitado. E eu. Magro. Feio. Ó. Teve um dia que me colocaram junto com as crianças. Estou te falando. Tinha. Estava junto. Estava. E o pastor ainda falou. Nossa. Pastor. O que você está fazendo no meio das crianças? Eu também não sei. Por quê? Por quê? Pegaram Pedro e João. Pescadores. Pescadores. Indultos. Os caras nunca entraram numa escola rabinica. Aí veja. 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 Veja o que o poder do nome faz. Para julgar. Os pescadores. A elite. Da religião. Você não está entendendo não. Você não está entendendo não o que eu estou dizendo? Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Você está alcançando níveis. Por causa do poder do nome. E isso se revela. No tamanho da perseguição que vem contra ti. Não está entendendo? Os caras parou a vida religiosa. Por causa de dois pescadores. Aí lá vem aqui. Na frente dos dois pescadores. Uma família inteira de sumos sacerdotes. Homens inteligentes. Dotados. Cultos. Poderosos. E os dois. Com o terceiro que era coxo. Ficou curado. E que nem sabe o que está fazendo ali. Ele está todo feliz. Já aconteceu isso contigo? Nem sabe o que eu estou fazendo. Mas está dando certo. Vamos embora. Está dando errado. Mas deu certo. E está lá. Com que nome vocês fizeram isso? Calma. Se vocês vão derrubar eu vou embora. O Espírito Santo tomou pedro. Vocês vão me ouvir. Eu recebo quando eu estou... Irmãos. Nós estamos vivendo uma época. É por isso. Que eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Pelo nosso bispo. Estamos vivendo uma época. Em que as pessoas estão desprezando. A vida de oração. O poder do nome de Jesus. Um relacionamento com a palavra. E elas estão acreditando mesmo. Que se tiver o método certo. O curso certo. O livro certo. Vão conseguir impressionar. É verdade. Você pode até fazer impressionar e chorar. Mas para transformar a vida. Para mudar caráter. Para fazer alguém se render. E milagres acontecer. É só o poder do nome. Que está acima de todo nome. E eu creio. Porque eu estou vendo isso acontecer. E vou ver ainda mais. Gente que se dizia poderoso. Ministérios que se diziam poderosos. Denominações que se diziam grandes. Vão ter que ver. Deus pegando gente simples. Mas que tem coração íntegro. Que tem joelho no chão. E vão perguntar. Qual é o método de vocês? A resposta é. É que o Espírito Santo se move. Lá ele não fica preso. Lá ele anda. Lá ele passeia. Oh eu estou sentindo Deus aqui. Receba essa palavra. Eu não sei para quem é. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Você para de se sentir vítima. Lá no teu trabalho. Lá na tua família. Mas quem eu sou. Você é alguém cheio do Espírito Santo. E eu estou pregando uma palavra para alguém aqui. Você vai chegar lá na tua casa. E sabe qual é a ferramenta que você vai ter? É a unção do Espírito. Para você quebrar sistemas antigos. Comportamentos antigos. Hábitos antigos. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu não acredito. Que a tradição familiar. Que a tradição religiosa. É mais poderoso. Do que o nome. Que é sobre todo o nome. Alguém recebe isso? Toda linha de maldição. Que estava vindo em tua casa. Vai ter que sucumbir. Diante do nome. Que é sobre todo o nome. Alguém na galeria recebe? Eu estou sentindo que uma unção desceu aqui. Levante as tuas mãos em adoração. Pura fé. Balança alguém e diga. Deus está quebrando sistemas velhos. Estruturas antigas. Alguém recebe isso? Deus está levantando. E eu acredito. Que a pura fé é esse exército. Nós não temos ouro nem prata. Mais uma coisa temos. Em nome de Jesus. Amém. Seja profeta na vida de alguém. O Senhor me dê uma palavra. Diga para alguém. Deus vai te usar para confundir poderosos. Vocês não estão ouvindo. Eu vou dizer de novo. Deus vai te usar. Para confundir sistemas poderosos. O Senhor da igreja ainda é Jesus Cristo. Quando o Pedro começou a falar com tanta autoridade. Sem intimidação nenhuma. Eu acho que vocês não estão me ouvindo não. Ele acabou de sair de uma cadeia. Gente excelente. Consegue fazer coisas extraordinárias. Saindo de piores cenários. Não me ouviram. Você acha? Eu nem lembro o que eu falei. Aqui ó. Você acha mesmo? Marquinhos. Passou a Marquinhos. Anota depois. Olha lá. Aquele cabelo não existe naquela foto. É verdade. É. Aí. Olha o que eu estava falando. O que vocês estão fazendo. Fica me intimidando. Recebe o que eu estou pregando. Quando eles viram Pedro naquela autoridade. Aí eu vou ler o texto. Percebendo a coragem de Pedro e de João. Verso 13. Tem que ser 13. Homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados. Se vocês não deram ele, eu vou embora. E reconheceram. Que eles haviam. Participado da melhor escola. O mestre por excelência. Vocês não me ouviram. Onde que eles estiveram? Na escola dos gregos não. Onde que eles estiveram? Os pés de Sócrates e Gamaliel? Também não. Onde que eles estiveram? Em Antioquia? Também não. Onde que eles estiveram? Com um carpinteiro. Que saiu fazendo bem a todos. Curando. Oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Eles andavam com ele. Eu quero ministrar uma palavra sobre nós como igreja. Alguém quer receber? Quando alguém olhar e falar. Vida transformada. Vida mudada. Casamento restaurado. Vida reconciliada. É da pura fé que você está vindo. De onde alguém recebe o que eu estou pregando? Eu quero ministrar. E ministro de olho aberto. Que Deus derrame sobre nós. E que Deus derrame sobre mim. Sobre a tua vida. Essa coragem. E essa ousadia. Que quando alguém olhe para nós. Diga. Eu já sei de onde vem. Vem dos pés do carpinteiro. Esse aí anda com Jesus. Me ajude a pregar a balança. Alguém diga. Anda com Jesus que tudo vai mudar. Ei meu Deus. Eu estou sentindo uma unção aqui. Anda com Jesus que tudo vai mudar. Eu estou sentindo que a glória dele vai descer. Anda com Jesus que tudo vai mudar. Alguém recebe o que eu estou pregando. Avisa aí. É melhor os demônios lá na tua vizinhança ir embora. Porque eu estou chegando com aquele. Que é mais valente do que o valente. Anda com Jesus que tudo vai mudar. Aquela perseguição no teu trabalho. Fica tranquilo. Quem quiser receber, receba. Ele escolhe as coisas loucas. Para confundir as sábias. Deus vai confundir situação. Olha o som dele descendo aqui. Quem pode dar um minuto de glória. Quem pode dar um minuto de glória. Terceira ameaça. Eu me sinto ameaçado com esse homem aqui. Meu pai, meu pai. Carro de Israel. Seus cavaleiros. Diga. Terceira ameaça. Desculpa. Diga. Terceira arma. Diga. Ameaças. Para desistir. Mais forte. Diga. Do propósito. De proclamar. O nome de Jesus. Presta atenção nisso. Conversando com o nosso bispo ali. Ele disse. Lucas. Não tem como. Ser discreto. Andando com Jesus. É verdade. Tem como. Tem como. Aí os caras falaram assim. Ó. Nós não vamos fazer nada com vocês não. Botando medo. Mas na verdade. Pastor. Quem estava com medo era eles. Você não está entendendo? Você não está entendendo? O inimigo está tentando colocar medo em você. Porque na verdade. Ó. Vou rodar no manto. Vou dizer de novo. Você está esquentando sua cabeça à toa. Vá dormir. Do seu lado está o guarda de Israel. Ele não dorme nem tosqueneja. Ei. Eu estou sentindo ele aqui. Vai dar glória. Ele guarda a tua entrada. Ele guarda a tua saída. Bendito serás no campo. Bendito serás na cidade. A quem recebe o que eu estou pregando. Quem quiser receber. Receba. E quando ele quiser. Ele manda Miguel. E resolve a parada. Eu não sei qual é o demônio. Que está segurando o teu milagre. Vai ter que cair por terra. Vocês estão animados. Segura. Aqui ó. Verso 17. Ó. Os caras chegam assim. Escuta. Verso 17. Os caras chegam assim. Os religiosos. Nós não vamos bater em vocês não. Tá. Mas não vai bater em vocês. Porque estavam com medo do povo. Do povo. Por quê? Porque lá fora. O povão estava tudo glorificando. Você nem imagina. A murmuração que está. Pelo que Deus está fazendo na sua vida. E você fica aí. É porque estão pelejando. Cante lá a mim. Para ser bobo. Você está causando uma confusão para o inferno. Aqui ó. Aqui ó. Vocês. Vocês. Podem fazer o que vocês quiserem. Mas não falem mais desse nome. E. Me perdoem. Tem até medo de falar isso. Mas vou falar. Se fosse uma denominação. Uma religião. Eu entendo. Agora. Não impeça. E eu também não vou ter vergonha. De falar do único nome. Que pode salvar os homens. Vocês não me ouviram não. Essa geração nossa medlosa. Mi, mi, mi. Que tem orgulho de falar. Falei de Deus. Eu sempre precisava de falar de Jesus. Como assim? Como assim? Como assim? Tá. Então tá bom. Pega aí. Quer dizer que você se comportou como ele. Porque falar dele. Sem mencionar o nome dele. É no mínimo. Alguém olhar para você e falar. Parecido com ele. Porque é exatamente isso que o inimigo quer. Que a gente desenvolva mensagens. Sem o nome. Desenvolva métodos. Sem o nome. Tente estabelecer princípios. Sem o nome. Princípios. Sem o nome dele. E sem o relacionamento com ele. É só moralidade. Ainda bem. Que quem nos salva. É o nome dele. Eu tenho uma palavra de Deus. Deus te dará esclateja. Porque o que você está fazendo. Porque o que você está fazendo. Você está fazendo pelo poder desse nome. Agora receba. O que está confundido inimigo não é o que você está fazendo. Porque tem gente que faria melhor do que você. O que está confundido inimigo. É o nome pelo qual você está posicionado. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo. Eu não sei para quem eu estou pregando isso. Você não percebeu que algumas brechas fechou na sua família. É porque você está clamando o nome. Não percebeu que no seu trabalho algumas coisas começou a se resolver. É por causa do nome que você está posicionado. Eu não estou falando sobre ser religioso. Nosso bispo já nos ensinou. Sobre ser de Jesus e não ser religioso. Eu estou falando ser dele. Eu estou falando dele. E quem é ele? Ele anda no meio de pecadores. Ele vai numa festa de casamento. Ele anda no meio do povo. Mas ele. Ele. Ele é o santo. Ele é o verdadeiro. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado é viver como ele. Eu entro e saio. Mas aonde eu entro? Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Receba essa palavra. Se o diabo está achando que nós seremos uma igreja medlosa e covarde. É melhor ele fugir. Porque nós não temos vergonha de anunciar o nome. Que é sobre todo o nome. Quem salva não é Buda. Não é Allan Kardec. Não são os papados. Nem os bispos. Nem pastores. O único nome que salva. É daquele que nasceu numa virgem. Andou entre os homens. Morreu. Ressuscitou. E eu tenho uma boa notícia. Logo, logo. Ele está chegando aí. Tem alguém. Que proclama esse nome. Tem o maior prédio de adoração. Eu já vou encerrar. Agora diga assim comigo. Diga assim comigo. Eu vou vencer a intimidação. Eu vou vencer a intimidação. Como vencer a intimidação. Primeiro. Versículos 24 e 29. Capítulo 4. Diga assim comigo. Para mim vencer. Mais forte. Diga. Para mim vencer. A intimidação. Eu preciso me lembrar. De quem eu sou. Não estamos aqui. Verso 24. Tem aí? Eu vou contar até três. E vocês lêem bem forte. Vamos lá? Um. Dois. Três. Para, para, para. Pediu para parar, para. Recebe. Hoje eu estou com o Espírito do Senhor. Sem engraçadinho. Eu estou tão feliz com isso. Olha a minha meia do Pac-Man aqui. Ui, quase que deu um negócio aqui. Deu uma dor no fêmur. Que que é isso? Olha, recebe. Ó. Não vai eu rir não. Os caras. Os líderes religiosos. Acabou de perseguir eles. Vai dar para mim. Para o senhor da galera aqui. Aí eles. Eles estão indo embora. Se fosse eu. Ou alguns de nós. Isso. Fiquei melhor não pegar mais não. Deu rolo, hein? O quê? Nossa, deu certo. Jesus falou que não ia ser perseguido. Fomos mesmo. Ó. Deu certo. Vocês não entenderam não. Se começou da errada. É porque está dando certo. Não estou entendendo não. Vem comigo, vem comigo. Ok, ó. Recebe, recebe, recebe. Ó. Aconteceu. Ó. Prenderam a gente. Ameaçaram a gente. Falaram, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Estão intimidando? Vamos orar. Vamos orar o quê? Ó. Soberano. Vamos de novo. Ó. Soberano. Olha para alguém e diga. E você está com medo do quê mesmo? Não entenderam? Eu vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Você não entendeu não. Você fica aí. É porque fulano falou que vai fechar tudo. Ó. Soberano. É porque esse glândido disse que vai ligar para não sei quem, vai fechar as portas. Teu Deus abre mar. Ó. Soberano. É porque fulano tem os contatos. Teu Deus chama estrela pelo nome. Ó. Soberano. Não. É porque o fulano tem grana. Teu Deus manda a ordem para peixe e de boca de peixe sai dinheiro. Deus vai dar glória ou eu estou sozinho aqui. Não é porque fulano tem influência. Seu Deus criou o céu, terra e mar. E como ele quiser, ele manda os raios. Vem, eles vão. Teu Deus, mama no céu, mama na terra, manda no mar. Os demônios caem de joelhos diante dele. É sério que você vai ficar com essa timidez. Se o mundo inteiro vier contra você. Você e Deus é maioria. Soberano. Não, 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 não. Desse jeito não. Balança alguém e diga, você vai ficar com medo mesmo? Diga, você vai ficar com medo mesmo? Não, balança alguém e diga, você não sabe quem ele é não? Ó, soberano. Ó, soberano. Fecharam uma porta, ele abre mar. Colocaram o barriga, ele derruba a muralha. Levantou o inimigo, ele confunde todos eles. Colocaram na cova, ele fecha a boca para o leão. Colocaram na fornalha, ele entra junto e dança com você. Eu não sei para quem eu estou pregando. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Você se esqueceu de quem você é. Tu és meu filho. Tu és comprado. Tu és resgatado. Eu vou pregar até alguém glorificar. Mexeu com você, mexeu comigo. Eu não sei se você está me entendendo. Eu tenho uma palavra para alguém, é essa. Não tenta resolver o que Deus vai resolver. E Deus me trouxe nessa quarta para te dizer. Fica em paz, porque nessa peleja, não tereis que pelejar. Para e vende o livramento. Só quem acredita no poder soberano. Soberano. Dá uma olhadinha para alguém e diga. Ó, posso ver que você vem reclamar. É sério que você vai reclamar, varãozinho? Vou dizer de novo. Mas pastor, então por que aconteceu isso? Por causa do propósito. Pastor, o inimigo está achando que ele está vencendo. Não, ele está ajudando no plano. Você não está me entendendo. Você não está me entendendo. O inimigo está ajudando no plano. E sabe o que é o pior? Ele vai ter que falar, eu ajudei ainda. Ajudei, receba essa palavra. Para que eu não me soberbecesse. Disse Paulo. Me foi posto um espinho na carne. O mensageiro de satanás que me esbofeteava. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu aumentei meu nível de oração, pastor Marcelo. Por causa desse negócio, eu orei três vezes. E sabe o que aconteceu? Ao invés de cair da graça, eu caí na graça. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoou. Não, não, vocês não me ouviram. Eu fico imaginando, se eu sou o demônio. Por que que eu fui esbofetear ele? Você não está me entendendo? Você não está me entendendo? Se prepare que eu vou ministrar. Quem quiser receber, receba. No fim desse ano, é isso que o inimigo vai dizer. Por que que eu fui perseguir? Por que que eu fui perseguir? Se eu não tivesse perseguido, eu não ia ter orado tanto. Se eu não tivesse caluniado, eu não ia ter jejuado tanto. Pois recebe essa palavra. No lugar da minha vergonha, eu te darei dupla honra. Era para alguém receber o que eu estou pregando. Eu estou sentindo que Deus está descendo aqui. Recebe essa palavra. Eu não sei para quem é. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. No fim das contas, eu estou manipulando a história. Eu entro, eu me manifesto. Eu coloco, eu tiro. Eu levanto o rei, eu destrono o rei. O Senhor ainda sou eu. Ele não saiu do plano. Igreja pura fé. Ele ainda está no plano. E quem comanda é Ele. Encerro. Meu Deus. Eu encerro porque eu passei do horário com o homem aqui. Agora me lasquei. Vem comigo. Segundo. Diga bem forte comigo. Diga. Para vencer. A intimidação. Tenho que me lembrar. Do meu propósito. Verso 29. Considera as ameaças deles. Capacita os teus servos. Para anunciarem. Eu acho que vocês não me ouviram. Você está perdendo tempo demais. Com a perseguição deles. E você esqueceu de viver. O que o nome dele te habilitou. A ameaça deles é problema de Deus. Se mover no nome dele. É responsabilidade sua. Vocês vão dar glória ou eu estou sozinho aqui? Receba o que eu estou ministrando agora. Chega. De ficar dando desculpas. Esta noite. Deus quer levantar em nossa casa um exército. Um exército de bandeira. Que anuncie corajosamente pelo poder do nome. Receba o que eu vou ministrar. Se vocês não derem glória eu vou embora. Meu bispo. Capítulo 4. Eles foram presos. Eles oram. Para que Deus os capacite. Pastor Alonso. Pastor Alonso. No capítulo 5. Olha irmão. Se você não está na lua. É porque eu estou abrangente. Está na palavra. Capítulo 5. Se no capítulo 3. 3. Só falar o nome. Gente já é curado. Depois do capítulo 4. Que eles oraram. Está escrito. Que Pedro andava na rua. Pedro andava na rua. Na imã. Pedro andava na rua. Aí o povo ficava procurando. Só o Pedro sombra. Só o Pedro sombra. Não dá para ele tocar em todo mundo. Mas ele é. Está posicionado no nome. E se eu estou posicionado no nome. Ele é a minha sombra. A minha direita. Se alguém tivesse entendido. Já tinha recebido. Então enquanto Pedro anda. A sombra que o sol da justiça projeta em Pedro. A Bíblia diz que quando colocavam enfermos. Na sombra de Pedro. Os enfermos eram curados. É o ministro. Pura fé. Que nós vamos viver. O inimaginável. É o ministro. Ah meu Deus. Iraboxen. Se eu fosse você. Eu dava um pulo nessa cadeira. Onde você estiver agora. É o ministro. Que tudo que diz respeito a esta casa. Vai estar tomado pela unção de Deus. Esse é o poder do nome. Dê um barulho de adoração. E em seu nome. O inferno teme. Me ajudem. Levante as mãos e feche os olhos. Me ajudem. Levante as mãos. Galeguia levante as mãos. Vamos pedir o poder do nome. O poder desse nome. Em todas as coisas da nossa igreja. Até quem pegar no microfone. Se estiver enfermo. Vai ser curado. Pelo poder do nome. Erabaxandarabakai. Quem entrar num carro. Lá no estacionamento. Erabaxandarabakai. Eu entrei. De repente saí. O que aconteceu? É o poder do nome. A criança lá no Kiddes. Vai sair tomada pelo Espírito. É o poder do nome. Lá na cantina. Lá no café. Até no cloco que se recebe. Eu acredito no poder do nome. Irababadakashanderemarai. Lá nos voluntários servindo. Até a balinha que dá. Receba a cura pelo poder do nome. Isto não é misticismo. Isto é o poder do nome. Até lenços e aventais. Produziam cura. Levante as duas mãos com a igreja agora. E vamos orar pelo poder desse nome. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Cada irmão que está aqui. Receba o poder do nome. Você vai chegar na sua casa. Meu. Estou sentindo Deus aqui. Você vai chegar na sua casa. Você vai colocar a mão lá na sua mãe. No seu pai que está enfermo. Vai ter cura lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem libertações acontecendo agora. Irababadakashanderemarai. Irababakanderemoxanderekei. Você vai fazer como o bispo disse esses dias. Vai colocar as contas também. E falar. É pelo poder do nome. Ele vai me dar provisão. Tem uma glória descendo aqui. Irababoxanderekei. Até quem passar pela calçada para a nossa igreja. Demônios vão começar a cair. É pelo poder do nome. Eu acredito. Que aqui é quem tocar nas paredes. Eu acredito no poder do nome. Em cada músico. Em cada instrumento. Oh meu Deus. É o poder do nome. É o poder do nome. Sobre os nossos pastores. Em cada atendimento pastoral. É o poder do nome. Sobre o nosso bispo. A cada aconselhamento. E aonde ele chegar. É o poder do nome. É o poder do nome. É o poder do nome. Pura fé. Receba o poder do nome. Se tiver alguém enfermagoga. É o ministro cura. É o ministro cura. Pura fé. Pura fé. Pura fé. A poder do seu nome. Jesus. Pura fé. Pura fé. Se tiver alguém doente aí nos assistindo no campus online Coloque a mão na sua doença Você que está nos assistindo aí Não importa onde você esteja Seja curado agora em nome de Jesus Você de fato que quer ser curado Levanta dessa cadeira agora em nome de Jesus Abram seus ouvidos agora em nome de Jesus Receba a restauração no corpo agora Cura na mente toda síndrome do pânico Todo vício, toda compulsão Eu te expulso agora no poder do nome de Jesus Cristo Nós como igreja nos levantamos Debaixo da autoridade do poder do nome de Jesus Comece a orar, comece a orar Eu sinto no mundo espiritual cadeias sendo quebradas Eu não sei se alguém acredita nisso Eu via coisas embaraçadas Eu via papéis embaraçados Eu via um enrolo Eu via uma teia Está sendo desfeita pelo poder do nome Irabo xandarabo xandarabacai A Bíblia diz que enquanto eles oravam O lugar esclameceu Deus vai clemer estruturas Deus vai clemer estruturas na nossa nação Mas a igreja que tem o poder do nome dele Se levantará para um poderoso avivamento Aviva a tua obra Pelo poderoso avivamento Coloque a mão no teu coração e feche os olhos A igreja que tem o poder do nome dele Criper adorado O lugar é um enrolo Eu via um enrolo Porque o nome é um agente efei Eu via um enrolo A igreja que tem o poder do nome dele Eu via uma arAST Eu via uma senhora Eu via um enrolo Eu via um enrolo Eu via um enrolo Eu via um enrolo Eu não sei quem acredita nisso Eu estou vendo espíritos malignos fugindo De territórios, de casas, de famílias Escondidos Eu estou vendo gente que tinha medo de fazer prova Eu estou vendo gente que tinha medo de De fazer teste de vestibular Receba ousadia agora